Agora, às 7 horas e 14 minutinhos, nós vamos com informações ao vivo com a repórter palmeirense Aline Aragão. Ela tem informações sobre uma palestra para ajudar a população com ansiedade e depressão. Esse assunto é muito importante, né Aline? Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Jéssica. Com certeza, né? São temas que a gente ouve quase que diariamente, né? É ansiedade, depressão. Outros temas também serão debatidos nessa palestra de hoje, que fala sobre renovação da vida. A palestrante é Master Coach Raíssa Rebelo, Thaísa Rebelo, perdão. Thaísa Rebelo, que está aqui ao meu lado, vai trazer mais informações para a gente. Que proposta é essa? Renovação de vida. Que proposta é essa dessa palestra? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Então, um dia eu sofri de pânico, ansiedade, depressão. E vi a minha vida parar. Muitas coisas sem acontecer e muitas pessoas ao meu redor também sofrendo. Então, hoje, com a metodologia do coaching integral sistêmico, eu tenho ajudado cada vez mulheres com essa metodologia, que é muito forte, muito impactante, a se permitirem viver o novo. A curar aquilo que está dentro delas, que vem impedindo com que ela tenha um corpo, uma mente e um espírito saudável. Onde vai acontecer e que horas acontece esse evento? Vai acontecer hoje, no auditório do Centro Médico Jardins, às 19h32. Eu convido você que está aí assistindo, que realmente hoje está com sede, está gritando aí dentro de você, para viver algo novo. Seja no pensar, no sentir e no agir. Tá certo? Então, traga uma pessoa com você, cada pessoa um quilo de alimento e nós vamos doar para o GAC. O nosso objetivo é sempre crescer e contribuir com a nossa sociedade. Tem uma historinha que diz o seguinte, né? Quando a mente não vai bem, o corpo padece. Então, é preciso cuidar da mente para também estar bem com o corpo. E lá, na palestra, os participantes vão ter várias informações que vão ajudar a melhorar esses problemas, como a gente falou aqui no começo, de ansiedade, de depressão, crise de pânico, né? Que tem a ver com a ansiedade também. Sim, sim. Irei trazer ferramentas que são extremamente poderosas, que vão ajudar cada participante a como direcionar melhor seus pensamentos, como ter palavras mais fortalecedoras e como, consequentemente, sentir emoções mais elevadas, entrando em uma frequência, uma vibração que vai conectá-la com mais sucesso, consequentemente, um corpo mais forte, né? Uma identidade, uma crença de capacidade e merecimento muito mais fortalecidas. E olha só, viu, Jéssica? O evento é gratuito para participar. Basta levar um amigo e um quilo de alimento que será doado ao GAC. É isso mesmo? Isso mesmo, Aline. Como eu falei, o nosso pilar é servir, doar, aqueles que realmente precisam, que merecem o nosso amor, o nosso carinho e entrega diferenciada. Então, o GAC foi, assim, unânime na escolha e eles serão abençoados com a nossa doação. Ô, Thais, e é importante estar debatendo esse tema, estar trazendo informações, reflexões sobre esse tema que é tão presente, né? Principalmente na sociedade de hoje. Infelizmente, a Organização Mundial da Saúde já traz números alarmantes de que os próximos anos, já estamos vivendo, mas os próximos anos, a depressão, o pânico, doenças, transtornos mentais, cada vez mais está ficando mais forte na vida das pessoas. Mas o que é importante? O mais importante é dizer a essas pessoas, tem cura? Tem. Sim, é desafiador? Sim, é muito desafiador. Mas a cura, ela começa dentro de você, a partir do momento onde você se coloca e diz assim, eu me permito viver o melhor, eu aceito ser curada. E aí, claro, um outro conjunto de profissionais vão chegar junto. A metodologia do coach hoje é uma metodologia que vem realmente impactando a vida de muitas pessoas. Mas para tudo na vida, o primeiro passo é você acreditar. Com certeza. Está dado o recado? Você que está em casa e está assistindo, está pensando se vai ou não, resolve. Vai sim. Se você está precisando, vai lá, vai ouvir. Vou deixar agora a Thaísa fazer o convite para você que está nos assistindo. Eu te aguardo. Renovação de vida começa hoje, na sua vida. A partir do momento em que você disser sim, estarei lá com o meu time, te aguardando para juntos te conduzir para esse estado atual, de insatisfação para um estado atual, um estado desejado de muito sucesso. Te aguardo. Obrigada mais uma vez pela participação, por tratar aqui com a gente trazendo as informações e esse convite. E fica o recado, então, só relembrando aqui, hoje a partir das 7 da noite, no Centro Médico Jardins, leva um amigo e cada um leva um quilo de alimento, as doações serão doadas, serão entregues. O que for arrecadado será doado ao GAC. Jéssica. É isso aí, Aline. Chamando a atenção, né, de quem precisa de ajuda. Dê o primeiro passo de forma gratuita. Aline, obrigada. Você volta daqui a pouquinho. Te espero, viu? Até já. Tchau. Tchau.